Bom dia, meninas! Hoje eu tô aqui para falar de um produto espetacular, um dos melhores tratamentos para combate de flacidez e gordura localizada. Ele chama Ortofit. O que é o Ortofit? O Ortofit é um tratamento ortomolecular desenvolvido pela Botânica Minerals, associado a um método de endermologia e manobras exclusivas para quebra de gordura e controle da flacidez, que foi desenvolvido pela doutora Ana Paula Andrév. Juntos, a Botânica Minerals e a doutora Ana Paula criaram esse procedimento que chama Ortofit, que ele leva um tempo de 45 minutos, onde é aplicado uma série de produtos ortomoleculares que vão fazer com que essa gordura seja quebrada em moléculas tão pequenas que as manobras de massagem, mais a endermologia, a vacuoterapia que é associada ao tratamento, conseguem jogar ele todinho para a corrente sanguínea e fazendo com que a pele faça a retração através da aplicação das enzimas. O grande diferencial desse tratamento é que ele tanto combate a flacidez tissular quanto a flacidez muscular. Hoje esse tratamento é referência e para que as estéticas possam aplicar é preciso profissionalizar e formar os seus profissionais com a criadora do método. Hoje nós temos três profissionais habilitados dentro da Menina dos Olhos em Ortofit. Esse produto que é aplicado no final, que é o Leorte, que é o que potencializa todo o tratamento que é feito pela massoterapeuta, ele fica até 72 horas agindo na queima de gordura e estímulo do metabolismo. Por isso a gente tem um excelente resultado no Ortofit. Líder hoje nas duas estéticas em tratamentos de flacidez, a gente diz assim que o Ortofit não tem erro. O Ortofit é um tratamento super completo que vai fazer com que toda a tua pele seja regenerada, a gordura seja eliminada do organismo e a gente ainda entra com a endermologia que faz a drenagem do organismo, tanto manual, com manobras específicas, como também com a endermologia mecânica e a vacuoterapia que faz com que toda essa gordura que é renovada lá embaixo suba e seja jogada na corrente sanguínea. Hoje eu vou dizer para vocês que não existe nada semelhante ao Ortofit. O Ortofit foi um programa que foi criado já há alguns anos e ainda é referência nas estéticas em termos de terapia ortomolecular. Venha conhecer aqui com a gente. Nós temos na sede da Bordini com a Diana e temos aqui na sede da Duplan com a Natália Terra. Todas são profissionais habilitadas no método e estão prontas para esperar vocês fazer uma avaliação e indicar o número de tratamento. Vem conhecer, você vai gostar. Eu aposto que você vai gostar desse tratamento chamado Ortofit. Se eu gostar REM.. G1 E aí